Olá pessoal, daqui a quem fala é PHD Estamos aqui para gravar um mix de minigames no Myflex Então vamos lá Mesmo a tempo Ah, é bacon roll O objetivo é mandar os porcos Não, não, como é que eles já morriam? Eu também não gosto muito de minigames, por isso que se calhar muito Ou eu estive a matar os outros porcos Ou mandá-los para lá Aquele teletransporta-se, aquele ovelho O 5 daqui é que eu vou apoiar Quando tiverem 3 eu escolho Onde é que estará a pôr a pôr a pôr a pôr a pôr a pôr? Onde é que vem aquilo? Já não me interessa Vamos então voltar aqui no lugar Vamos levar aquilo Eu sou uma águia que vai investir Ah, está lá, está lá, está lá Só que não Vamos voltar para o nosso lugar 5 segundos Vamos ver O que estiver mais perto de mim quando eu caí É, eu vou apoiar o É igual o Dragon Rider Como é que ele subiu ali? Luta Luta Oh my god Vá lá, não demora Eu estou a gravando Estou a gravando Só lá é igual o Dragon Rider Eu não sei se são BT ou BR Ah, já está Ah, tem um outro? Eu não tenho visto Eu pensei que tinha visto bombas Eu não sabia onde é que vim Ah, caiu Caiu, caiu, caiu Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Ah, morreu logo que eu estava a apoiar Provavelmente são Brasileis Porque o Dragon é dragão Ah, Brasileis Especial Inglês Ou Amelicanos Eu falo inglês Eu não sei se é inglês Não sei se é inglês Mas é inglês Provavelmente não são Brasileis Porque é um cérebro europeu E tem um cérebro europeu Não tem gente a falar inglês Especial Não enganou Com toda a foto E aí, um segundo Ah, eu choro Tô enganando a minha Tô enganando a minha Tô enganando a minha Não Ok, vamos furar Olha a foto Tô fazendo magia Ok pessoal, estive de entrar noutra sala, vai cada vez saindo mais gente Estamos a começar O squid shuttle Estou em segundo, quero manter a minha posição Contem as vezes que eu morri e deixem nos comentários É um favor pelos pés Ok 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 Eu acho que estava uns 3 pulmões Não sei que não vale a pena Mas eu gosto Eu não gosto de ser vaca Eu não sou vaca Eu gosto do leite de vaca É um balde bonito Vamos estudar a vaca, The Angry Cow Olha para mim, por que você olha para mim? Por que você olha para mim? Por que você olha para mim? Por que você quer olhar para mim? Olhe nos olhos Aqui em baixo Aqui em baixo Não vires o cabo Ela não quer falar para mim Só para ver um segundo Um segundo Um segundo Um segundo Um segundo Ah já me lembrei Parece o Slender Voltem atrás Vaca 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 Oh! Angry Calf! Ah não! Eu não percebi muito bem a classificação Só percebi que ele foi em primeiro Deixa eu ver Runners! Adoro Runners Vou mostrar agora um pouco da minha super velocidade Vou chegar até o fundo em menos de um segundo Uff! Cheguei! Andar a alta velocidade cansa Não sei o que ele vai fazer Vou ficar a brincar Espera ai você pegou os olhos Espera ai eu coloquei na cara Eu agora não posso porque Eu jogo bem, acho eu Não, leigo não Agora não Leigo num ataque agora Está bom Está a correr bem Acho eu Não Acho que está a correr muito bem Muito bem Não Deu leigo, o vídeo parou não sei porque Eu perdi Fiquei em quinto Não Não consegui Não Fiquei pior que quinto Não Eu que estou conseguindo Ah tá voa Ah não sei Usa o livro Desculpa Mas podia ser eca Não é Não é Não é A gente quer Uuuuuh Gosto de sua skin Gosto de sua skin Gosto de sua skin Não é melhor Não Não 5 Se eu voltei no seio Não sei porque Estava olhando para ali Eu fui a fantasia Estava olhando para ali Depois olhei para baixo e li E li Mas pronto Vou tentar não perder Para não participar al objetivo Não é Porquê que estás a pintar a parede? Porquê que estás a pintar? Porquê que estás a pintar a pintar? Porquê que estás 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 a pintar a pintar? Porquê que estás 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 a pintar?